É agora que vai começar Se chega a gente que a festa tá começando Forra e Nedar que chegou para animar E vem trazendo na capanga muito amanhã O povo todo se assanha e serve achando pra dançar Tem um sujeito que vem lá de Joaçava Mal no repouso com empolgado pra tocar A gente chama ele de barriga verde Porque se deita na cama com o barra e com o barruá Rodinitino de tanto tocar o pífaro Acabou o ar e ele brincou magrim Fez tanta força assoprando aquele troço Que o olho de Escu ficou todo leleir Seu Juma Gomes com essa cara bobeira É um sujeito que chegou lá da Bahia Ele adora tirar onda de gatinho Mas a galera descobriu que ele tem uma pinguinha E tem Guilherme que é um monteiro belicheiro Pintou a gata ele logo está ali Um dia desse ele tomou uma cachaça E aí foi a de graça namorou um travesti Oi de Eduara Oi de Eduara Smoky is the American Apache O' Mostra é o meu rato David Vieira é um cara super cool Ele é brigão, mas é um cara muito amigo Tá com problema, cê pode contar comigo Sou igual a supermodo, te protejo do perigo Já introduzi, agora vou me retirar A gente tá toda semana no Mublu Quem gostou, por favor, que bata palma E quem não gostou, vai menino, fala esse já Ui, lê, 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 l Música Quero te ver lá, eu quero te ver lá Quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver Quarta-feira, rh, quero te ver lá, eu quero te ver lá Querúte-me, 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 corta-cora